Amigos do Cangas na Literatura, eu quero vir aqui, ó, pra cidade de Capela, Sergipe, ó, igreja linda da rua ali, ó, ó. Olha quem tá aí, ó. Ai, ninim, é ninim, é ninim, ninim zap zap, ó. Aqui, gente, quero oferecer a vocês o livro do Zé Baiano, o livro tá acabando. O livro do Zé Baiano fala justamente, fala sobre essa cidade, fala sobre esse espaço. Tanto o Zé Baiano quanto o Volta a Ser, que ele cita aqui os acontecimentos, né, de 1929 e de 1930. Muito importante mesmo pra história do Cangas, valeu? Compra, vou deixar o contato aqui na descrição pra vocês adquirirem o livro. Tá acabando, viu, que o cabeleireiro vem aí, né, o cabeleireiro aí vem, é mais interessante, valeu.